Com quatro gols no Paulistão Chevrolet 2014, o Léo Costa vem se dessacando, ele vai bater um papo com a gente agora da TV FPF. Quatro gols marcados e uma campanha muito interessante da equipe do Rio Claro. Vocês pensavam, planejavam isso já, que seria uma campanha tão legal que o torcedor vem se orgulhando aqui na cidade? Graças a Deus nosso time vem fazendo um bom trabalho. Quem estava aqui no dia a dia sabia que a gente poderia fazer uma boa campanha, pois a nossa pré-temporada essas coisas foram muito puxadas. E graças a Deus venho fazendo gols, ajudando a equipe. Mas como eu disse, independente de quem faça o gol, o importante é a gente estar ajudando e graças a Deus vem dando tudo certo. Para quem não te conhece, conta as suas características, 27 anos de idade, já rodou um pouquinho o estado de São Paulo? Já, já comecei no Santo André, depois tive uma passagem pelo São Bernardo, aí voltei para o Santo André, fui para o Paulista de Jundiaí, tive uma passagem fora do Brasil também. Aí depois eu rodei bastante interior. Eu sou meia, meia esquerda. Minha principal característica é chute de fora da área, cobrança de falta, essas coisas. Mas agora esse ano eu venho até me surpreendendo um pouco, que vem sendo bastante gol. Eu não sou muito acostumado a fazer gol, mas graças a Deus ainda dando tudo certo. Você falou sobre a passagem fora do país, o que ela acrescentou para o seu futebol e também acrescenta hoje para o grupo do Rio Claro? Foi uma passagem boa. Eu na época tinha 23 anos, fui para a República Tcheca, fiquei uma temporada lá. Aprendi muito lá fora, ganhei um pouco também de força, de massa muscular. Acredito que acrescentou muito, não só para mim, mas para mim passar também de experiência para os outros. Tchau, tchau.